Sabe o que eu tenho medo? Medo não, eu tenho pavor de barata Pra você ter noção o quanto de nervoso eu tenho na barata Se vier uma barata voando pra cima de mim Se tiver uma piroca do lado, eu aperto com força a piroca Tipo... Isso aí galera, hoje eu estou trazendo um assunto meio que nojento Vamos falar de que? Vamos falar de barata Cara, ô bicho nojento, cara, foi barata Eu quero saber quem foi o cara que mandou botar um casal de barata dentro da Arca de Noé Não é possível, né? Porque a barata não é de Deus, vamos ser sinceros A barata não é de Deus, pô, não é possível E se não é barata ou não é de Deus Quem botou um casal de barata dentro da Arca de Noé? Eu queria saber isso Tipo, como é que era a fruta de barata dentro da Arca de Noé? Não é possível que a mulher do Né estava lá tranquilona, bebendo o colo e falou Noé, vamos trazer aqueles ovos que estiverem nojento Traz um casalzinho Você tem noção o quanto de nervoso Eu tenho um pavor de barata, bavor, eu não tenho noção Esses dias eu fui visitar minha mãe, minha madre, né? Lá Aí fiquei lá o dia total e deu tarde da noite Minha mãe tem meio que uma chácara, né? Um sítiozinho, uma chácara, né? E deu a hora de ir pra casa, eu peguei minhas coisas Eu fui sair, me despedi de todo mundo Abri a porta pra sair Quando eu abri a porta pra sair Uma barata Uma barata enorme Mas não era uma barata, uma baratinha não Era uma barata tipo Tá ligado? Uma barata Pra tu ter noção, uma barata tinha tatuagem no braço Entendendo? Sem exagerar Era uma barata tipo Aquela barata Entendendo? Aí o que que eu fui? Eu falei Porra, vou matar essa barata Aí eu fui no sapatinho, no passeio, no samurai Como é que eu passei no samurai? Aí eu consegui chegar pertinho da barata Quando eu cheguei pertinho da barata Que eu ia dar aquele golpe do Daniel San Qual é o golpe do Daniel San? Aquele que tu fica aqui, ó Tá ligado? Aí eu preparei o golpe Preparei aqui, ó Pra ir pisar nela Pra pisar nela, né? Aí eu vim pegando assim A barata tava assim no chão Aí eu vim assim Eu botei o pé aí embaixo Assim, atrás dela Ela quietinha Aí eu fui descendo Fui descendo Quando chegou pertinho de esmagar A filha da puta Saiu voando Eu não sei porque Ela consegue voar, né? Da puta, saiu voando Acho que Deus tava olhando pra barata assim E falou assim É Pra esse bicho ficar melhor Vou botar asa Fudeu com todo mundo Botou asa na barata Diz que ela saiu voando Mas ela voltou Disse que ela voltou Mas vai ter um desespero, meu irmão Eu fiquei Me sem saber pra onde eu ia O que que eu fiz Saiu entrando pra dentro de casa Gritando Aí minha mãe chegou já reclamando Que porra é? A gente tá acontecendo Vai quebrar minha cozinha? Aí eu parei pra pensar Ficar lá fora com a barata Não é tão ruim, não Até que é legal comparado a ficar com a minha mãe Tem de casa Porque minha mãe Sabe? Sabe? Minha mãe é aquela mãe Aí o que que acontece? Minha mãe foi lá fora Eu falei Todo bicho lá fora Não falei que era barato Né, pô? Ia perder todo o crédito Toda a moral de homem da casa Aí minha mãe foi lá Ver o que que era Minha mãe abriu a porta Só um pouquinho Assim, botou a cara Ela olhou pra um lado Olhou pro outro Quando ela abriu a porta Aquela bechinha Pequenininha assim Da porta Ali a barata saiu A barata entrou dentro de casa O que que acontece? Uma barata Ela ficou com aquele rancor no coração Ela sabia que eu queria Né, ter matado ela Então ela entrou pra aqui Pra se vingar Aí ela veio direto Pra cima de mim Direto Pra cima Nisso eu saí, né Correndo Eu saí correndo Pra lá Pra lá Quebrando tudo Aí o que que eu virei Quando eu virei de coxa A barata ela veio por cima E quando ela veio por cima Ela veio fazendo sombra Porque ela veio pela Pela lâmpada Então eu olhava pra parede E tinha aquela sombra Né, enorme Na parede Se uma águia Ela ficou Então eu por corre Fui pro canto Nisso que eu fui pro canto Eu me escondi Fiquei assim Com a cara enfiada Na parede Aí minha mãe veio Com a maior calma do mundo Pegou um paninho Enrolou o paninho Mirou na barata E deu uma A barata já caiu morto Eu falei Porra, minha mãe é linja Aí que Minha mãe Falei Minha mãe Minha mãe é heroína Minha mãe é sinistra Matou a barata Aí eu fui lá Ver a barata A barata toda pra cima Assim, toda ruim Já Aí eu falei Aí ó Se é que dá Mexer pro filhinho Da mamãe Aí a barata mexeu Quando a barata Deu uma mexidinha O povo Ó Isso aí galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Tá Se inscreva Deixe seu like E fui E se inscreva